Atenção meus amigos, denúncia! Picaretas e falsos profetas da internet! Com vocês um denunciante... Eu não consigo fazer, cara... Com vocês... Com vocês um denunciante mais polêmico da nação brasileira E por que não dizer do mundo, já que estava na internet Ederlan Mariano Picaretas da internet! Falsos profetas! Façam pix pra minha conta agora! Enganadores! E o valor desse pix é o número da sua idade! Mentirosos! Para que eu seja a boca de Deus na sua vida! Quem está falando isso? Sou eu! Ederlan Mariano! Dono da TV Xalã! O intuito desse vídeo não é denegrir Nem escandalizar o nome de Jesus O nome da igreja Muito menos o nome dos evangélicos Que é trazer um alerta pra você tomar cuidado Com os picaretas da internet! Depois que você fizer esse pix Eu vou subir um monte! Eu vou orar pela sua vida! Seus filhos vão sair das drogas! Seu casamento vai destravar tudo! Para receber as bênçãos de Deus na sua vida e na sua família Você precisa unicamente obedecer a palavra de Deus Se você concorda com o que eu disse Compartilhe esse vídeo Faça com que essa informação chegue ao maior número de pessoas Eu vou voltar aqui pra falar sobre os líderes que fazem a famosa rachadinha Eles trazem um suposto profeta que na verdade é um picareta da internet Daí eles tiram uma fé e racham mesmo a meia Aleluia! Vai queimar no inferno! Se é pra compartilhar nós estamos compartilhando O mais engraçado é o recado embaixo do vídeo Derlan faz mais vídeos assim para alertar as pessoas Porque não sejam enganados E mal sabiam eles que eles estavam sendo enganados pelo... Ele descreveu ele! Eu recebi esse vídeo aqui Justamente para comentar com vocês alguma coisa esses dias atrás Só que agora eu recebi outro vídeo Que a gente sabe que Derlan tinha apoio aí de alguns pregadores Abílio Santana, é... conhecidos né? Júnior Trovão... Tem, tem! O poderoso do Pentecostalismo, né? Do Pentecostes! E outros aí... Tá tudo lá no canal dele Mas... Porém... Enviaram um link pra mim aonde aparece... Dois camaradas! Os dois estiveram no Gideon, se vocês tem uma ideia Mas antes de mostrar pra vocês Eu gostaria que você verificasse a sua inscrição Se você já está inscrito Se você não é inscrito Se inscreve Deixe seu comentário aí no decorrer do vídeo Seu joinha que é importante E se você não curtir o que eu falar Dá o dislike E entenda que eu não sou desse meio Não faço parte desse contexto E o meu comprometimento aqui É atender o que vocês pedem pra nós comentar E expor os bastidores Da vida precária, nojenta, imunda Desses ditos homens de Deus Que pra mim são animadores de palco e de plateia Não passa disso E bora pro assunto do vídeo de hoje O que acontece? O vídeo que pediram pra mim reagir aqui É do Bispo Zadok Cantando na Virgília dos 120 Será que só podia entrar 120 aqui, cara? Cantando Soldado Ferido E aquela... aquela que já encheu o saco, né? Canta pra mim, prega pra mim Vai queimar no inferno! E o poder e a unção desce E um povo estranho toma conta dessa turma aí E que eu vou dizer uma coisa pra vocês Igual o Zadok Igual o Ederlan Igual os dois pregadores lá O Gideão e o Victor Tem arrodo pelo Brasil afora Só que estão enrustidos E fortalecidos Principalmente com aquele versículo Que eles gostam de citar Não toque no ungido Só que aqui comigo O negócio é diferente, meus amigos Eu vou te xingar em hebraico, tá? E eu já vou dizer pra vocês Que eu não estou com o saco de ouvir esse Zadok cantar, meus amigos Então eu vou acabar colocando a música pra frente Pra achar aqui o triste Mas vamos lá Opa! Pera aí, pera aí, pera aí Olha só quem que está aqui atrás, cara Já encontrei um Só que esse aqui não era famosão Dá pra ver ali, ó Esse cidadão aqui, ó É o tal do pregador Victor Gabriel Que está no Chilindró Que dedurou todo mundo Estava ali de guarda-costas do Bispinho Andavam sempre juntos Pelo que dá a entender aqui Não é verdade? Vamos rodar aqui Vamos ver se tem mais alguém conhecido Eu não sei da onde que isso aí é unção e poder de Deus, cara Ah! Pera aí, ó Pera aí, ó Pera aí, ó Aqui, deixa eu voltar Ó! Deixa eu voltar de novo, pera aí Pegaram? 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 Pregador de multidões Pegaram? De multidões, inclusive tem algumas coisas deles saindo pela internet Que só... Deus na causa, cara Pra você que não se ligou, esse é o tal do pastor Renan López. Será que eram amiguinhos do... Provavelmente, né, cara? Junto com o Zadok aqui na mesma vigília dos 120. Só 120 aqui que foram abençoados, pelo jeito. Mas estão juntos aqui, então provavelmente eram amiguinhos, né? E o Victor lá atrás, né? Ó, o Renan López. Chegou, cumprimentou com aquele ternão internado, só na unção, pingando óleo. Ah, vai tomar banho com prega pra mim, canta pra mim. Vai queimar no inferno! Patucada, patucada dos... Bovares! Deixa eu ver aqui. Não dá pra ficar escutando isso aqui, cara. Ó, essa! Estralando as corna. Vamos ver aqui. Tá faltando um, me disseram que o outro também tava aí. Vamos ver. Vamos ver. Quem é esse cidadão sorridente aqui, meus amigos? É a dupla infalível que estiveram no Gideões Missionário da última hora da Arrebatando Ginásia. Foi fogo puro! Deixa eu ver se tem vídeo deles aqui no Gideões. Só pra vocês entenderem aqui, ó. Vamos lá. Aqui no Gideões não vai ter morte. Não vai ter morte. Não vai ter morte. No Gideões não vai ter morte, mas na Bahia vai. Olha a espada morrendo, mas tudo toma frio! Ó o Júnior Trovão que tava pregando esse dia aí. Mas ele veio, pelo que eu entendo, através do Júnior Trovão e desse Renan Lopes, né? Que foi pregador também do Gideões. Mas ele tá aqui, ó. Samuel Eleutério, alguma coisa assim. E o Renan Lopes. E aí lá atrás, lá atrás de guarda-costas, meus amigos, aspirando o Ministério de Mensagem. Vamos ver se consigo achar aqui pra vocês. Eu uso o livro, cara. Esse cara que tá puro demônio, impossuído aqui, cara. E é... Aqui, ó. Aqui aparece. Olha lá ele, ó. Esse aqui é o Victor, ó. Dá pra ver bem, tá? Meio embaçado aí pra vocês. Mas é o Victor Gabriel estava de guarda-costas do fogo colorido, pentecostal, né? Cheio da chama. Aquela chama. Adora um rolo ungido, um rolo de nervo pentecostal. Que agora vai ter bastante rolo pra satisfazer os seus desejos na prisão, né? Um rolo, 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 manto, manto. Cara, mas enfim. Valeu o vídeo aí que indicaram. É aquilo que eu falei. Ederlan tinha apoio de Júnior Trovão, Abílio Santana e outros pregadores aí que com certeza, né? Tinha um elo com ele. E ele ajudou a revelar muito outros. Que eu vou chamar de verdadeiras trevas. Agentes do inferno que se transvestem de homens de Deus e infiltram no contexto chamado igreja. Que a instituição religiosa fortalece, dá esse amparo pra eles. E graças a Deus que pra esses a máscara caiu. Agora, o Zadok, eu não sabia que ele tinha esse elo com esses outros mais influentes aí. Pra mim, são todos do mesmo, da mesma balaio, da mesma patota. Não estou falando que os demais, Renan e Samuel, tem o mesmo demônio, espírito que esse cara teve. Quando eu falo da mesma patota, do mesmo balaio, estou me referindo desse contexto neopentecostal. Que, infelizmente, ao invés de contribuir para o reino, para o crescimento da tal obra que eles falam. Meus amigos, é uma verdadeira nojeira. E não quer dizer que estão no mesmo movimento e que os caras apoiaram, ou apoiam o Zadok. Até veio um recado pra mim aqui, dizendo, Zai, será que eles sabiam de alguma coisa sobre a vida do Zadok? Eu acredito que não. Deve ser um evento que fizeram parte junto aí. Zadok, fazendo a parte humorística pentecostal, que eles chamam de Corinho de Fogo. Atrativo de Corinho de Fogo aí, que pra mim é uma verdadeira palhaçada. E, com certeza, Renan e esse outro elautério aí, estavam convidados também. Agora, não sei se teria, ou se eles tinham amizade, ou tem amizade fora do que a gente viu aqui. O que a gente viu aqui não quer dizer nada. Salve o Victor, né, que nós já sabemos que estava envolvido. Ele está lá, bem disfarçadinho lá atrás, né? Bem disfarçadinho, mas andava junto. No mínimo, estavam no mesmo automóvel, no mesmo carro. E, no final, não sabemos o que rolou. Talvez, até dividindo a mesma cama. Pelo fato do Zadok ser a estrela, então, eu acredito que era meio que assediado, né? Eberlan, esses caras todos aí, cara, que morde fronha pentecostal, aí é só Deus na causa. O viado, sabatona, é mulher travesti, e quem fez essa lei, quem apoia essa lei, vai queimar no inferno. Encerro dizendo, esse movimento pentecostal é um movimento... Tem os sérios? Tem. Se você é sério aqui, que está me assistindo, provavelmente o chapéu não vai servir na sua cabeça. Mas o movimento pentecostal, neo-pentecostal aqui, é um movimento cheio de superstições. E a cruz de Cristo, o sangue de Cristo, que é a base de tudo, não tem poder nenhum diante de tudo que eles fazem, enfatizam. A começar, a gritaria, meus amigos. Infelizmente, o movimento neo-pentecostal é um terreno fértil para as heresias, barulho, histeria. Eu vou ser bem sincero aqui. Alguns até a loucura, em nome de espiritualidade. Tem, tem! Decai, João! Porque eu acredito no poder de Deus. Não se engane que, se não fosse descoberto o caso da Sara Mariano aí, que quem foi, quem que mandou, esses caras estariam pagando de homens de Deus e dando lição de moral aí, igual o próprio Ederlan fazia no canal dele. Infelizmente, essa é a realidade. E nós precisamos ter discernimento, conhecimento, para detectar o que é de Deus, o que é emoção, o que vem da carne. Pelo contrário, você corre o risco de ser enganado, ludibriado e, como muitos que eu conheço, vida espiritual destruída e até mesmo perdendo a vida, que é o exemplo de Sara Mariano. Tudo no meio dos santos dos homens ungidos. Pessoas que caminham com você, que andam com você, mas que nunca tiveram a vida transformada, nunca tiveram um encontro real de transformação, de entrega de vida para Deus. Porém, veste a capa de verdadeiros pastores ungidos, mas que no final só estão atrás de um só objetivo. Fama, poder e grana, meus amigos. Nada além disso. E quando não conseguem de uma forma, eles tentam de outra e assim vão. Valendo tudo. No caso aqui, até mesmo tirar a vida de uma amiga. Mas estão escondidos atrás do fogo, que pra mim é fogo estranho. Alugam salas, colocam a placa em cima e dizem que são pastores, bispos, autoconsagrados. Porém, quem vê cara, meus amigos, não vê coração. E o coração é a terra de ninguém, só Deus. O que essa turma fazia, pra mim, sempre falei aqui. É patifaria, bagunça, que de Deus não tem nada. Tem tudo que você imaginar, menos a tal unção que eles dizem ter de Deus. Fogo do Espírito, nada disso. Mas ai de você se tocar no ungido de Deus. Agora, vai ter muita gente tocando nos ungidos de Deus dentro do Chilindró. E lá eles vão poder fazer barulho. E o Zadok, com certeza, vai poder ver os rolos de nervos. Quer dizer, de fogo, de espírito, descendo e passando pra ele as dicas espirituais. Que só ele tinha essa conexão com Deus. Uma verdadeira palhaçada. Comente aí embaixo se você concorda comigo. Se você não concorda também, meu amigo... Vai queimar no inferno! Comenta aí o que você acha. Lembrando que você não vai me convencer de que Deus está nessas palhaçadas aí. Amém! Se não me segue lá no Instagram, no Facebook, me segue por lá também. E esse é o canal Falasar. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. E se você tiver mais dicas de vídeo, manda pra nós lá no Instagram o link, beleza? E lembrando sempre, cai fora dessa bolha religiosa por amor à sua vida.